Salve aí, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um vídeo de nutrição, alimentação e alimentação, sempre com a participação da minha amiga Luciana Polini. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Gu? Salve, corredoras, corredores! Bom, hoje a gente vai falar sobre elementos e coisas que afetam o seu batimento cardíaco, cara. Então, se você tem um coração frágil, e não é sobre estar amando, não é sobre isso, é sobre o que vai interferir no seu batimento, na sua prática esportiva. Exatamente. Eu já posso te falar coisas que eu acho. Estresse, com certeza. Com certeza. Estresse. Quando eu estou estressado, é incrível, velho, como o meu batimento se comporta de maneira diferente. Eu percebo isso nos treinos de tiro e nos treinos de rampa. Exatamente. Se eu estou com a cabeça no outro caso, meu batimento... Se eu estou com a zen, o batimento fica... Você sabe que eu tenho um batimento muito baixo, né? Tipo, um treino de tiro, meu batimento chega a 160. Bom. Treino de tiro. Muito bom. Se eu rodar livre, rodar solto, 135, 140. E eu nem tomo o beta-bloqueador. Meu pai toma. Mas quando eu estou estressado, o batimento... Outra coisa, calor. Com certeza. Com certeza. Calor, umidade, sim. No caso do Zaca, subida. Ele vê a subida, o batimento dele já... Ele nem pega a subida. A hora que ele vê a subida... E às vezes nem a subida, é uma rampinha. Para ele é uma puta subida. O batimento dele já vai para 170 antes de chegar na subida. Eu imagino. É, bom. Falando... Correlacionando tudo isso com... Assim, a gente tem que falar que o objetivo, né? Quando a gente treina na corrida é... Quanto mais baixa a tua frequência, você... Numa intensidade maior, a gente treina para isso, né? É o que você está sentindo. E é lógico que, além da intensidade, outros fatores alteram. Esse é um ponto. Estresse, com certeza. Cansaço e estresse. A parte emocional. Se você está super estressado, fazer um treino de tiro não vai sair legal. Uma outra coisa que também está totalmente relacionada com estresse, que é o sono. Dormiu mal. Dormiu mal. Com certeza, a tua frequência cardíaca vai estar mais alta nos seus treinos. Calor, umidade. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele tem... Ele precisa equilibrar toda essa questão térmica. E com isso, nossas atérias, no calor, ela dilata. Isso faz com que aumente. A gente precisa... O aumento da frequência cardíaca ou é por fazer com que o oxigênio... O nosso corpo tem que garantir que o oxigênio está chegando em todas as células. Claro. Então, por isso, se você abre, vai ficar mais... A pressão baixa, vai ficar mais lento. O que o coração faz? Ele vai ter que começar a bombear mais para chegar mais rápido o oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Da mesma forma, na mesma forma não, mas no fundo acontece aumento de frequência também, é muito frio. Ah, é? Essa eu não sabia. Por quê? Porque o que acontece? No frio, existe uma vasoconstrição. Da mesma forma, o oxigênio vai ficar menos, porque vai... A sua pressão vai aumentar, mas vai passar menos. Por causa da vasoconstrição. Por causa da vasoconstrição. O que acontece? O coração começa a bater mais, porque precisa chegar todo o oxigênio para o corpo. Nesse mesmo pensamento, a gente fala da glicose. Então, são alimentos, são substratos aí que estão relacionados com a nossa energia. Glicose, se você está com baixa, não está consumindo carboidrato direito durante o seu treino, você está com o seu estoque de glicogênio já muito baixo e você não está repondo esse carboidrato, essa glicose da forma adequada, a sua frequência cardíaca vai aumentar. Por quê? O coração, você está com pouca glicose dentro do seu sangue, o coração começa a bater mais para tentar mandar essa glicose mínima que está no seu sangue para o corpo todo. Sim. Então, tanto essa questão que a gente já falei com relação a isso, o consumo adequado de carboidrato no seu treino vai ajudar a manter a tua frequência, garantir com que a tua frequência não suba em treinos intensos. Então, é fundamental por conta disso também. Quantos fatores, né? Interferem no batimento, né? Sim. E a desidratação. Ah, sim. A desidratação também é um ponto, porque o que acontece? O volume sanguíneo diminui da mesma forma, né? E aí, ainda além da questão do volume sanguíneo, a gente tem os eletrólitos. Os eletrólitos, eles são fundamentais na questão elétrica mesmo, né? Para dar estímulo de movimento muscular, batimento cardíaco no nosso coração, também é um músculo, né? Então, se você está desidratado, o teu corpo começa a bater mais, aumenta a tua frequência cardíaca para tentar suprir o que está pouco no teu vaso. O que mais? Altitude. O ar fica mais rarefeito, é menos oxigênio. Exatamente, o mesmo raciocínio. Mesma coisa. Então, são todos os fatores aí que interferem, que a gente precisa estar atento. Estresse é uma coisa que a gente precisa sempre estar atento, porque isso interfere demais em performance. E cuidado para não desidratar, cuidado para não estar com baixa de glicose durante o teu treino, porque a frequência vai aumentar. Ambiente a gente não controla, mas não vai fazer um treino em um ambiente quente com muita roupa. Se está muito frio, se está muito frio, precisa pôr roupa sim, se você está pensando nessa questão. Então, coisas que a gente consegue amenizar para manter a nossa frequência adequada para o treino. Boa, e aí você vai ficar com o coraçãozinho em paz, como se você estivesse em um relacionamento velho já, que não tem mais aquela história da paixão, entendeu? Fica lá, coraçãozinho devagarzinho. Calma, é o amor. Que nem o meu, 130. 130. Não é mais paixão, é amor. É amor. É calmo. Tranquilo. Equilibrado. Eterno. Beleza, amantes de plantão? É o seguinte, cara, esse vídeo você já sabe, ele tem o apoio de House Whey aqui embaixo no link. Você tem todos os produtos da House Whey com 10% de desconto. Mas para isso você tem que usar o cupom FOLENGOTUDO MINÚSCULO, sem acento. Aliás, essa semana eu tomei o Whey de coco, que o Zaca sempre me falou. Toma o Whey de coco. Adoro. Toma o Whey de coco. Velho, é uma cocada no Whey de coco. Tem muitos pedacinhos de coco, cara. Nossa, muito bom. Você tem que tomar depois escova-dente para assar o dental, porque fica coco. Muito coco. É muito louco. É muito coco. Então, semana que vem tem mais, sábado. Obrigado, Luciana Polini. Obrigada, Luciana. Semana que vem vamos fazer um vídeo diferente, cara. Nós vamos mostrar a minha consulta lá na Luciana Polini, porque agora eu tô com um projeto de ficar mostrão. Nada, nada a ver. A Lu só vai me indicar as coisas que eu tenho que fazer, tirar minhas medidas, tudo isso aqui. Você vai ver. Você quer ver o Sem Camisa? É só você assistir semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem.